E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, canal Velho Chico, cidade de São Francisco, Minas Gerais Nós estamos aqui no Porto da Lancha e a gente tá fazendo um registro pra vocês aí E a atualização do Rio São Francisco Não vai dar pra gente atravessar agora, mas a gente deixa a atualização do Rio São Francisco pra vocês aí Os carros já estão descendo ali, então acompanha o vídeo aí Aí as imagens pra vocês irem da balsa, né? Os carros já estão descendo pra atravessar pro outro lado de lá Barraquinha ali, mais à frente, ó pra vocês verem, tem bastante carro aí Tá movimentado aqui hoje, hein? Ó, ainda vem mais carro ali E o dia hoje bem ensolarado, viu? Não vai dar certo, a gente tá fazendo a travessia, mas a gente faz a atualização aí, né? Do Rio São Francisco pra vocês Pra vocês verem como é que essa parte aqui, ó Ali, ó Ó, o rio já subiu Aí então eles estão do outro lado Aquela parte lá mais alta Aí a balsa encostando, ó Tem gente pescando ali Hoje eu tava achando que ia chover, mas É, como o tempo tá bem ensolarado Pode ser que mais tarde, né? Chover aí Aí a gente faz a atualização pra vocês também A água aqui Bem barrenta também A atualização da Represa 3 Maria A gente tinha olhado Tava ali com a média dos seus Setenta e dois por cento Só tem que como É, no site da Semig Aí a gente foi ver a data Isso era do mês É, mês nove Aí depois a gente vai tá olhando Outro site, né? Porque do da Semig Que tá demorando um pouco mais Pra fazer a atualização Mas, é, tem o É, o site da Aqui Mas eles também colocam as atualizações diárias Quando a gente olhou Nesse site lá Tava com setenta e cinco por cento Pode ser aí, né? Que vai já tá mais Quase beirando os oitenta ali por cento A gente vai tá buscando E coloca pra vocês aí Em outro vídeo O pessoal já entrou tudo Ainda sobrou um pouquinho de espaço ali, né? Na balsa É isso aí, pessoal Aqui nas barraquinhas aí também O povo tomando cerveja, né? Tá um movimentinho até bom aqui também A gente também passa depois na régua lá Lá dá pra olhar melhor, né? Como que tá o nível do rio Acredito eu que Tá ali na média ainda É, abaixo dos oito metros, né? O pessoal ligou um som ali Aí a gente vai Para a gravação aqui Até por conta do áudio, né? E também pra não ter problemas Direitos autorais Mas é isso aí, pessoal Essa atualização aqui Do rio São Francisco Vamos dizer que assim Que não é um vídeo De travessia de balsa Mas dá pra gente estar Olhando aí Como é que tá o rio São Francisco Ó, o som baixou ali, gente É Continua a gravação aqui Pra vocês verem Aí a balsa tá saindo Ó, pra vocês verem aqui de perto Ó, como é que tá Bem cheio mesmo Por esse ângulo aqui O rio São Francisco Se subir aí Mais a média dos meio metro Um metro aí já Chega ali nas barraquinhas Igual foi o ano passado Onde é que tem as barraquinhas lá E olha o rio aí Vamos pôr aí um metro Um metro O pessoal das barraquinhas aí Já pode estar mudando, né? Tirando as barraquinhas E a balsa Quando ela enche O rio aqui Esse porto aí A balsa tem que descer Lá pra baixo Lá Na orla, né? Pra quem não conhece Aí é Uma pequena praça Que tem As margens do rio São Francisco Como se fosse uma pequena praça, né? Mas Lá Que é o ponto assim Onde é mais alto Que dá pra A balsa tá encosta Onde é que tem as passarinhas ali, ó? Descendo Nangai Como se fosse uma pequena Coroainha ali, né? Mas ali é meio sujeira No rio Não foi dessa vez aí Mão registro de Travessia de balsa Mas a gente deixa a atualização aí Pra vocês Viu, pessoal? Ó A gente vai ver se Aguarda aqui A outra balsa A gente ainda não tá vendo ela, né? E geralmente A hora que essa aqui sai A outra já tá Quase encostando aqui Mas Por enquanto Nada de sinal da outra ali Pelo menos por esse ângulo Não dá pra ver Aqui Aqui onde é que tem Ó Pra vocês verem aí, ó Tem esses rebolques Rebolques da balsa aí Aqui dá pro povo Pescar aqui Tem gente que fica aqui em cima Pescando Ali onde é que tem A tubulação Da draga Venha Vamos ver se daqui Dá pra gente ver a outra Balsa A outra ainda não saiu Do lado de lá O povo falou que tem As polícias fazendo blitz Do lado de lá Desce Pescar Diz que Ali deu um pouco O movimento Mais É Assim Tinha uns car A mais Do lado de cá Aí tava demorando Pra fazer Esse percurso Alguns carros voltaram Acho que é Percas já sabendo Que tem um blitz Lá do outro lado Inclusive o carro Do pátio Tava aí Mas é isso aí pessoal A gente deixa Essa atualização Pra vocês Do Rio São Francisco Aí depois A gente Desce ali na régua Onde tem a metragem Que dá pra olhar Direitinho aí O nível do Rio São Francisco E a gente faz A atualização Pra vocês Pela régua Beleza Um abraço Até outro vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Já se inscrevam aí No canal Ative o sininho Para ficar por dentro De mais vídeos Que a gente tá colocando Beleza Um abraço Falou e tchau 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 Obrigado.